Hoje eu vou te mostrar o como fizemos esse motor elétrico aqui, utilizando uma impressora 3D. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e os motores elétricos são bastante úteis no nosso dia a dia e você já deve saber disso. Usamos os motores em várias aplicações, desde bombas de piscina, liquidificadores e até furadeiras. Só que um problema que eu tenho quando eu retiro esses motores elétricos e tento usá-los em outras aplicações, é que eles foram projetados para serem usados especificamente nos dispositivos de origem. Por exemplo, esse motor aqui foi feito para ser usado em um tanquinho de lavar roupa e uma vez que eu retiro ele lá de dentro, ele acaba tendo uma carcaça e um design um tanto quanto difícil de aproveitá-lo para outras finalidades. E foi pensando nisso que perguntamos, por que não criar um motor elétrico impresso em 3D e utilizar esse mesmo motor, só que com um design um pouco mais adaptável para outras utilizações? E como você já deve saber, nós fizemos uma parceria com a Top Inc 3D, que nos enviou uma impressora 3D para que pudéssemos dar vida a esse novo projeto utilizando uma impressora 3D. E se você se interessa por esse campo de criação de peças, resolver problemas no dia a dia, como criar uma carcaça para um motor para ser reaproveitado e qualquer projeto impresso em 3D, dá uma conferida no site deles que lá você vai encontrar várias opções de impressoras 3D e filamentos para dar vida a seus projetos. Bem, mas antes de utilizarmos a impressora 3D em si, vamos ter que projetar esse motor ou digamos uma carcaça nova de um motor elétrico para que possamos imprimir e depois montá-lo. A primeira coisa que fizemos foi pegar um paquímetro e tirarmos todas as medidas desse motor. Nós chegamos a procurar as especificações e projetos desse motor, só que não encontramos nada, então tivemos que desenvolver todo o projeto desse motor na mão mesmo. Caralho, o maluco é brabo! Esse motor, de acordo com o próprio tanquinho de onde retiramos ele, possui uma potência de 400 watts. É importante perceber que ele é um motor universal, então, como já explicamos em nosso vídeo sobre motores universais, ele pode ser ligado tanto em corrente contínua como corrente alternada. Verificando as bobinas e o estator do motor, ele se encontra em bom estado, então não vamos precisar realizar nenhuma troca ou enrolar o motor novamente. Verificamos também as escovas de carvão e essas ainda possuem bastante material de desgaste ainda, mas precisamos pensar em um design de motor para que seja fácil abri-lo para dar uma manutenção depois. Veja também que esse motor possui um ventilador ou cooler acoplado em seu eixo e aqui entra um fator importante em nosso projeto. Esse motor costuma esquentar bastante, então no design da carcaça, vamos precisar prever entradas e saídas de ar que consigam manter uma ventilação no corpo do motor. Bem, e depois de tirarmos todas as medidas e detalhes e premissas do nosso motor, está na hora de modelar a nossa carcaça. Eu quero que esse motor pareça muito com aqueles motores famosos da WEG. Então eu comecei a projetar a carcaça do motor em formato circular, de tal forma que pudéssemos usá-lo em projetos futuros aqui no canal. Nós dividimos o motor basicamente em quatro partes, de tal forma que conseguíssemos parafusar toda a estrutura, mas ainda mantivéssemos uma resistência adequada. Note que na parte superior, eu deixei várias aberturas que vão servir como entrada de ar, onde o ventilador irá captar o ar, forçá-lo pelo corpo do motor fazendo seu resfriamento e irá sair pela parte do fundo do motor. Essa carcaça de motor vai servir tanto como proteção mecânica do motor, proteção das pessoas para que ninguém leve um choque, e eu mesmo já levei um choque nessa porcaria. Como você é burro! E principalmente, aumente o leque de utilizações desse motor em outros projetos. Só que não vamos utilizar esse motor em pé, então eu criei uma espécie de braçadeira que irá abraçar a carcaça do motor e será fixada em uma base e será ela que dará o apoio necessário para o nosso motor. Bem, projeto finalizado, está na hora de imprimir? Não! Com o projeto finalizado, nós vamos verificar se o nosso modelo realmente atende ao propósito e se todas as medidas estão certas, buscando qualquer interferência ou problema que possamos ter quando impresso. E depois de alguns ajustes, está na hora de imprimir. Mas antes disso, que tal dar uma força deixando seu like no vídeo e se inscrevendo no canal? Dois mil anos depois. E acredite se quiser, mas a impressão de todas as peças desse projeto levou apenas sete dias para ficar pronta. Foram algumas noites preocupado com a impressão, principalmente com a maior parte do motor, pois ela iria consumir muito material e qualquer errinho ou problema na impressão seria tempo e material perdido. E na impressão, tudo ocorreu bem. E no final, terminamos com um total de 4 peças do módulo do motor impresso e mais duas peças que vão servir de suporte para o motor. Com as peças todas limpas e ajustadas conforme o projeto, nós começamos a montagem. E eu não sei de vocês, mas essa é a parte mais legal, que é quando você literalmente transforma algo que você pensou e projetou em realidade. E como eu já tinha dito, nós aproveitamos o motor universal que já tínhamos. Nós só fizemos um trabalho de limpeza e lubrificação de seus rolamentos. O motor é fixado nessa carcaça, deixando apenas a ponta do seu eixo para fora, para que pudéssemos conectá-lo em outros dispositivos. Aproveitamos os furos na parte de baixo do motor para passar a fiação de ligação do motor e futuramente podemos até prever uma chave liga e desliga para o motor. Após toda a montagem, nosso motor está pronto e funcionando. E se conectarmos ele a uma fonte de energia, ele já mostra sinais de vida. Uma vez testado, nós passamos para a montagem do suporte, onde eu já tinha previsto um suporte em formato de braçadeira no motor e apoio em uma base também impressa em 3D. Eu fiz essa montagem de tal forma que eu consiga movimentar o motor na braçadeira para que seu ponto de apoio possa ser ajustado conforme o centro de gravidade do motor. E o suporte de apoio também possua ajuste tanto de aperto da braçadeira, como uma folga para um ajuste lateral do motor, caso a fixação dele fique torta. E depois de um bom tempo de projeto, impressão e montagem, nosso motor ficou pronto e já pode ser utilizado em outras aplicações. Da forma como projetamos, podemos usá-lo de outras maneiras, como acoplar uma bomba da água nele para criarmos uma motobomba, para bombear água ou até acoplarmos umas engrenagens nele para movimentar outras peças. E se você gostou do nosso projeto, ajuda a gente deixando seu like no vídeo e você consegue baixar o arquivo de impressão desse motor de graça no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, então dá uma conferida nele e também nos nossos outros modelos. Agora fica uma dúvida, em que você acha que a gente deveria utilizar ou acoplar esse motor? Nos ajude deixando nos comentários a sua dica sobre onde poderíamos usar esse motor ou talvez uma nova utilização para nossa impressão 3D, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Esse vídeo não seria possível sem a ajuda da Top Inc 3D que é nossa parceira aqui no canal. E na boa, dá uma conferida no site deles aqui na descrição do vídeo que eu te garanto que uma vez que você entra no mundo da impressão 3D, você não quer sair mais. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que vale a pena vocês darem uma conferida. Sério, esse é o último momento para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ficar ligado em nosso conteúdo. É isso aí meus amigos criadores, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.